E aí, minha rapaziadinha, tranquilidade com vocês? Bom, rapaziadinha, tô aqui no começo desse vídeo, mano, pra tá agradecendo, mano, a cada inscrito meu aí, a cada um fiel que tá aí com nós, pelos mil inscritos, rapaziada, bater uma meta aí de mil inscritos, tá ligado? Nossa, muito obrigado mesmo, Deus abençoe cada um de vocês, e, mano, se você é novo no meu canal aí, mano, gostou do conteúdo, gostou de alguma live, de alguma coisa, mano, pega, se inscreve pra não perder mais, já compartilha também aí, deixa seu likezão pra tá notificando a rapaziada aí, tá ligado? E é isso aí, rapaziada, fica com o videozão, mano, salve, salve, rapaziada, tranquilidade, bom, rapaziada, aqui tá falando RTzinho, mano, hoje eu tô aqui pra trazer um videozão pra vocês, certo? No de hoje diferente, mano, hoje eu vou fazer um videozinho aqui pra ajudar a rapaziadinha do PC mais fraco um pouco, tô disponibilizando pra vocês um pack aí de FPS para 5M, beleza, mano? Esse pack aí, ele contém muitos arquivos, certo? Vou tá deixando o link pra vocês na descrição, pra você pegar e baixar aí, mano, mas não esquece o likezão, rapaziada, fortalece sempre demais, inscrição também ajuda muito, e é isso, mano. É, rapaziada, vou tá deixando o link pra vocês, é pelo Google Drive, beleza? Tem encurtador, mano? Então já comam, o likezão pra nós, mano. Aí vai vir esse link aqui, tá, rapaziada, que é esse arquivo aqui, ó, é PedraXLeozinhoSP, esse cara que foi o criador, certo? Vão todos os créditos a ele, vocês vão tá extraindo aí, mano, ele é 300MB, rapaziada, acho que se eu não me engano ele contém citizen, contém bastante coisa, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui, mano? Vamos dar uma abrida aqui, mano. Contém citizen, contém uma command line, contém uma common, config do GTA, preset do reshade e o tutorial, certo, mano? Então, rapaziada, vamos deixar de canto aqui agora, mano. Bom, agora você vai vir no seu 5M com isso aqui aberto, tá, rapaziada? O que eu tô fazendo aqui, mano? Clique no 5M, abrir o local do arquivo. 5M, application data, citizen, ó. A citizen tá aqui, certo, rapaziada? Vocês clica aqui, clica aqui. Copia tudo isso que tá aqui, tá ligado, rapaziada? Tudo, tudo, tudo que tá aqui, mano. Vem aqui, copia tudo, copia. Vem aqui, cola e substitui, certo, mano? Eu não vou fazer porque eu já tenho, tá, rapaziada? Vou pegar e colar. Ou se não, vocês pegam, excluem essa citizen e jogam essa citizen pra cá também. Do mesmo jeito, tá? Agora, command line, rapaziada. Vocês abrem a command line, certo, mano? E joga aqui, tá ligado? Aqui dentro, aqui, ó. Command line, pega, pum, joga, certo? Jogou a command line, mano? Se pedir pra substituir, você substitui, tá, rapaziada? Porque essa common... Vão pegar essa common aqui e vão tá jogando pra cá, tá ligado? Tudo que dentro é só passo 5M, certo, mano? Essa aqui provavelmente não vai ter, não. Se tiver, vocês substituem também, tá ligado? Agora, mano, a config do GTA, mano. GTA 5 settings e a settings normal, tá ligado? Que aqui vem os dois. Vou ensinar vocês aqui agora a mudar a GTA 5 settings, então, tá ligado? Essa GTA 5 settings é muito leve aí pra PC fraco, certo, rapaziada? O que você vai tá achando? Você vai tá achando aqui é a pasta do seu GTAzinho, tá, rapaziada? Então, vamos achar aqui a pasta do nosso GTAzinho, mano? Bom, rapaziada, pra você tá colocando aqui, então, a nossa GTA 5 settings, você pode tá vindo aqui no Windows mais R do seu teclado. Vai tá escrevendo aqui, ó. Porcentagem, app, data, porcentagem, certo? Só isso, mano. Isso aí você vem em 6.fx, GTA 5 settings, certo, mano? GTA 5 settings aqui vai ser a que vocês vão tá guardando ela. Então, faz o seguinte. Vamos criar uma pasta aqui, mano. Recomendo todos a fazerem isso, tá ligado? Criar uma pasta, certo? Colocar aqui é GTA 5 settings. Recomendo todo mundo fazer isso aí, rapaziada. Isso aí é muito bom. GTA 5 settings, abre a pasta, vem aqui e joga aí esse GTA 5 settings pra cá. Pode ver que vai ficar sem GTA 5 settings aqui, mano. E pega GTA 5 settings do vídeo aí, mano, do arquivo que tá aí. Joga aqui, tá ligado? Vem aqui e dá uma atualizada, mano. GTA 5 settings é muito leve, muito interessante aí, rapaziadinha do PC fraco, certo? Certinho, mano. Vamos voltar aqui, então, pro arquivo aqui agora. Calma aí. Tá pro arquivo. Certo, mano. Vocês pôs aqui a config do GTA, no caso, a GTA 5 settings que a gente pôs lá. Pôs a citizen, pôs a command line, pôs a command, pôs o GTA 5 settings que a gente pôs. Eu falei pra vocês. Tem o reshade, tá, rapaziada? O reshade que é aqui, é opcional, tá ligado? O reshade, ele dá mais FPS, mas ele dá umas lagadas também aí no PC da gente, tá ligado? Então, opcional aí, mano. Se você quiser o reshade, você baixa, tá ligado? Eu não vou usar, mano. Então, eu não vou ensinar, tá ligado? Rapaziada, já vindo aqui pra dentro do jogo aqui, mano. Já vão perceber aí que a sua GTA 5 settings aí o seu jogo vai ficar mais feio. Vai ficar, tipo, os fundos vai ficar, tipo, enrederizável daquele jeito ali, tá ligado? Vai ficar um pouquinho feio, mano. Tá ligado? Mas vai ficar muito mais leve pra você. E não vai ficar tão feio assim também, mano. É jogável, tá ligado? Se você quiser mais leve ainda, mano, tá ligado? Vocês escrevem FPS on aqui, mano, tá ligado? FPS on, ele vai ficar mais feio ainda, mas vai ficar mais jogável, tá ligado? Quanto mais feio o seu jogo ficar, melhor vai rodar, tá ligado? Se começar a cair muito no limbo, vocês têm que aumentar algumas coisas. Mas, ó, ficou de boa pra jogar, mano. Então, aqui FPS off fica assim. Tá, rapaziada? Fica mais clarinho, fica mais bacaninha pra jogar. Essa city, essa city não, essa GTA 5.7 eu achei que removia muita, mas não remove. Mas diminui bem a qualidade dela, ó. Percebe que ele tá meio embaçadão ali, ó. Certo? E, mano, e essa GTA 5.7, tá ligado? Se o seu jogo tiver alguma coisa que tá bonito, que tá no alto, tá ligado? Às vezes, ah, tem alguma coisa que tá no lido, igual esse aqui, tá ligado? Isso aqui é desligado, rapaziada. Tá ali ligado, tá ligado? Por quê? Porque, às vezes, o seu jogo fica mais feio, ó, com ele desligado, ó. Tá mais feio, então aumenta mais ainda o FPS, tá ligado? Hora de rolezão, então, aqui, rapaziada, pra vocês verem, ó. Tá bem feio, mano. Mas, ó lá, como é que tá renderizando bem melhor. Ó lá, tá vendo, ó? A cidadezinha lá, como é que renderiza, ó. Fica, tipo, renderiza... Renderiza, só que, tipo, fica feio, tá ligado? Mas renderiza, mano, dá pra jogar. Tem que ter um PC fraco, não tem muita escolha, não. E aquele bagulho, se você quiser deixar o jogo mais escuro, sem mexer com reshade, vocês pegam e botam FPS on aqui, mano, ó. O jogo fica mais escuro, certo? Ó, tá vendo? O jogo fica com aspecto mais escuro. Entendeu? E melhora também, mano, tá ligado? Ó, não cai no limbo, renderiza. Às vezes, cai no limbo, rapaziada. Igual eu aqui, eu tenho 8 de RAM, então... Às vezes, eu caio no limbo aí, brincando, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Do mais, mano, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mais deixa o seu likezinho, tá ligado? Compartilha. Vamos ver, até nóis. Fé, fé, valeu.